Fala aí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é o Stark e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Pokémon Emerald, utilizando apenas Pokémon Psíquico. E é o seguinte, galera! Finalmente estamos aqui para fazer a batalha contra os líderes de ginásio! Exatamente! Vamos fazer a revanche contra os líderes, lembrando que aqui no Pokémon Emerald existem pelo menos 4 batalhas contra cada um deles, mas nesse vídeo eu vou estar mostrando apenas a última, que é a mais importante, a mais interessante, onde eles estão aí com a sua equipe completa e totalmente forte. A equipe mais poderosa que cada um deles pode ter é na 4ª batalha e para a gente saber se está disponível ou não, como eu já mostrei algumas vezes aqui na série, tem que entrar no PokéNave, no Match Call e aí você vem aqui no nome da galera, no caso o Daddy é o Norman, nosso pai, aí tem a Roxane, o Brownlee, o Watson, Flannery, o Winona, Tate, Lisa e o Juan. Pode ver que todos eles do lado do nome tem uma PokéBolinha e essa PokéBolinha indica exatamente isso, que eles estão querendo uma batalha revanche. E detalhe, tá? Eu não vou fazer essas batalhas utilizando a mesma equipe que a gente usou a série inteira. No caso, Starmie, Alakazam, Gardevoir, Metagross, eu vou estar com uma equipe completamente nova aqui, que eu preparei ela exatamente para nós enfrentarmos os líderes. E são esses Pokémon aí, o Jeremiah, que é o nosso Medicham, a Luna, que é o Lunatone, a Stella, que é a nossa Girafarig, o Zetton, que é o Cleidon, o Fred, que é o nosso Grand Pig, e o Accelerate, ou o XLR8, é o nosso Deoxys na sua forma veloz, exatamente. Eu preparei uma equipe nova para a gente poder fazer as batalhas. E, é claro, ao final das oito batalhas, eu vou estar indo lá no Meteor Falls para a gente enfrentar o poderoso Steven Stone. Fiquem ligados, já vai deixando o seu like no vídeo, e sem mais delongas, bora enfrentar aqui a Roxane. É, a Roxane, que eu chamei de Roxane a minha vida inteira. Que loucura, cara. Ah, detalhe, tá? São batalhas em dupla, galera. E eu estou no level cap, beleza? Acreditem, se quiser, eu fiz questão de manter o level cap. É por isso que todos eles vão estar no level 52, porque o Pokémon mais forte da Roxane está no 52. Então, bora lá. Vamos começar o nosso jogo aqui. Isso vai ser simplesmente incrível. Vou começar como? Vou começar mandando aquele Fake Out no Aerodactyl, porque o Aerodactyl é um Pokémon perigoso. Muito perigoso. E eu vou mandar um Calm Mindsons. Ah, Aerodactyl Vagabundo, o Zoprotect, mano. Aí sim, hein? Rapaz, esse é o bichão mesmo. Tomei um Earthquake, nervosíssimo. Nem tanto, até que o Jeremiah resistiu. Ah, vamos lá. Deixe-me ver, deixe-me ver, deixe-me ver. Vamos mandar um High Jump? Vamos mandar um High Jump Kick, son? Vamos, vamos mandar um High Jump Kick no Golem, exatamente. E um Ice Beam no Aerodactyl. Eu não posso errar o High Jump Kick, senão eu morro. Vocês estão ligados. Ah, e vou fazer uma menção honrosa ao Chai Meco, beleza? O Chai Meco eu podia ter utilizado. Pensei em colocar o Chai Meco no lugar do Deoxys. Na verdade, a ideia principal, original, inicial, era ter o Chai Meco no lugar do Deoxys. Mas aí eu olhei os status dele, analisei, analisei, analisei e pensei. Quer saber, Chai Meco? Fica para uma próxima oportunidade, ok? Fica para uma próxima oportunidade. Por enquanto, eu prefiro utilizar o Deoxys do que você, que é mais interessante, né? E olha só que coisa maravilhosa. Meu High Jump Kick falhou, exatamente. Falhou feio. E aí eu vou ser obrigado a entrar com o meu Grumpig. Aí, level 50, Cabotops, está aumentando. Está ficando bom o negócio, galera. E eu vou mandar Calm Mind também, não quero nem saber. E agora eu vou atacar o Cabotops mesmo. Que já está mandando aquele Swords Dance. Ou estava, não está mais. Stilex. Oh my God, Stilex é o bichão, hein? Stilex é top. Vamos atacar Psíquico. E, na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos mandar Psíquico. Os dois mandam Psíquico no Stilex. A gente tem que erradicar esse Pokémon, que ele é muito dangerous. Muito dangerous. Vamos lá. Vai entrar a nossa Girafarig. Eu vou mandar ainda um Psíquico. E vou mirar um Return, ou não? Return, não. Eu vou mandar um Shadow Ball para ver. No All Mastar. Nossa, que insistente, hein, cara? Que insistente. Essa Roxane e o seu Full Restore, mano. Nossa, olha só. Nuzipass. Level 52, como eu disse. Estamos dentro do Level Cap, beleza? E ela só mandou o Nuzipass porque, nessa época, ainda não tinha o Nuzimenser. Tô brincando. Ai, cara. Eu não pude perder de fazer essa piada, mano. Salve aí, Nuzizão, se você estiver vendo esse vídeo. Enfim. É porque não tinha o... Esqueci o nome do cara, mano. Vocês acreditam que eu esqueci o nome do cara? Nuzipass. Nuzipass. Vencemos. Acabou, né? Acabou. Vencemos a Roxane. É isso aí. Cara, o Nuzipass evolui para quem, galera? Como é que é o nome do narigodão de bigode? Esqueci. Não é possível que eu não vou lembrar. Mas, enfim. É só por causa disso que ela estava com o Nuzipass. Porque não tinha o outro lá. Porque eu esqueci o nome. Agora, vamos enfrentar o Brawley. É, eu confesso para vocês que eu colei. Eu pesquisei no Google e acabei de... Não pode nem falar que acabei de lembrar. Acabei de relembrar que é Probopass. Probopass é a evolução do Nuzipass. Não é Nuzimenser, não. E... Ah, eu tenho uma outra coisa legal para mostrar para vocês. Cara, dá uma olhada nisso daqui, mano. Dá uma olhada nisso daqui. Olha ali o dinheiro. Olha ali o dinheiro. Vocês acreditam que não é cheat, mano? Isso aí é legítimo. Eu consegui isso aí na raça. Cara, que bizarro. Primeira vez na história que eu consigo o máximo de dinheiro na raça. Porque das outras vezes, se eu conseguir alguma outra vez, Provavelmente foi com código, mano. Cara, impressionante. Sabe como é que eu fiz isso? Enfrentando a Elite Four várias vezes. Inclusive, fica a dica. Vocês viram que eu passei a Batalha da Fronteira 500 mil vezes. Eu enfrentei todo mundo lá, até o símbolo de ouro. E não adiantou nada. Quer dizer, para não dizer que não adiantou nada, Três treinadores quiseram batalhar comigo. Quiseram a revanche. Mas não estava adiantando. Aí eu comecei a enfrentar a Elite Four. Elite Four, Elite Four, Elite Four. Vencia, já ia de novo. Vencia, já ia de novo. Passei uma boa parte da minha tarde hoje fazendo isso. E aí, os caras começaram a pedir revanche. E deu no que deu. Fiquei com 999 mil de dinheiro. Muito absurdo, né? Então, bora lá enfrentar o Brawley. E... Mesmo esquema, cara. Nossa, ainda bem que eu mirei o Psychic no Pokémon certo, hein? Mirei no Hitmonlee. Ele já capotou. Agora eu vou mirar no Hitmonchan e vou mirar o... Ah, os caras são cheios dos Protects, né, mano? Mas não tem problema. Eu vou só ficar spamando o Psíquico. É o líder mais fácil, né, galera? É o líder do tipo lutador, mano. Então, apanha feio para o tipo Psíquico. Não adianta. E vamos rebentar os caras aqui, mano. Ele também tem o Medichan. Igual a gente. Agora, eu não podia terminar essa série sem usar o Medichan, o Lunatone, né? Como eu falei, é uma menção honrosa mesmo ao Chai Meco. Porque, coitado, né, velho? Infelizmente, não deu. Não foi dessa vez, né? Não foi dessa vez. Você pode ver que a minha equipe está aqui, ó. A minha equipezinha está quase todos aqui. Pensei em colocar um mil e tudo mais. Mas deixei quieto, né? Nossa, a Latias, ela é muito poderosa, cara. Nossa, olha que bugado. Eita, olha que bugado, galera. Olha o Abafete, ele buga, mano. Jesus. Será que é a posição, mano? Deixa eu ver se é a posição. Não, é o Abafete que ele é bugado. Ele ultrapassa ali o negócio. Caraca, o Abafete, você é um cara sinistro. Tenho medo de você, mano. Bora. Quem que é o terceiro? É o Watson. É isso aí. Watson. Watson, Watson, Watson. Bora lá. Stark, mas você não vai mudar nem uma vez a equipe? Por enquanto, não. Talvez para o Steven eu mude. Porque o Steven, o buraco vai ser mais embaixo, né? O Steven é muito mais cabuloso. Ele é Steel. Steel resiste a psíquico. Então, provavelmente, contra ele eu vou alterar. Mas, por enquanto, eu quero usar essa galerinha aqui do mal. Do mal nada. Aqui todo mundo é da paz. É todo mundo do bem aqui. Eu quero usar eles, mano. Electabuzz e Raichu. Very good. Vamos já fazer o seguinte. Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou tirar o Grampic. E vou mandar um Earthquakeson. Vai pegar no Electabuzz. Já vai derrubar o cara. Manectrike. Ok. Vamos de Calm Mind? Vamos de Calm Mind. Tem que fazer mesmo. Vamos ficar mandando Calm Mind, né? Enquanto isso, o Zetton aí, ele destrói. Ele destrói simplesmente Everyone. Como eu gosto de dizer, né? Everyone and Everything. Com o seu poderoso Earthquake, cara. E pode ter certeza, se fosse num jogo mais à frente, tipo um Omega Ruby da vida, ele ia estar de Magnezone, Mega Manectrike, talvez um Raichuzinho Alola. Com certeza, né? É opções. E essa série, ela demorou bastante pra acabar, né, galera? Entre aspas, a gente tá com pouco tempo, então eu preciso correr, mano. Eu preciso dar uma corrida. Só que eu acho que, eu acho não, eu não queria encerrar com nove episódios. Eu queria encerrar com dez episódios, número redondo. Então talvez eu faça um, completando a National Dex, a Pokédex, pegando inicial de Jotô e fazendo umas batalhas na Torre de Batalha que também tem. Só pra gente complementar. Mas relaxa que essa semana a gente já vai começar o Pokémon Platinum. Inclusive o Fearzão voltou com a série Journey no canal dele, que é muito boa essa série. Tem uma ideia bem legal de levar o Pokémon de uma região pra outra. E ele tá justamente no Pokémon Platinum, cara. Olha que interessante, né? E dentro em Beve vai ter uma seriezinha aí nos nossos canais. No meu, no do Fear e no do Psycão. Com o nosso Versus, que muitos de vocês acompanharam ao vivo, né? Que a gente fez esse Versus ao vivo. Foi uma experiência bem maneira. Mas vamos que vamos. Flannery. Eu sempre falei Flannery. Mas eu acho que o certo mesmo seria Flannery. Mas não importa. Na verdade, na verdade não importa muito. Eu quero ver os Pokém Monsters que ela vai ter. Um Arcanine e um Macargo. Oh, Macargo, it's punk. It's very punk. Vai tomar um fecal tão na cara. E o Return. Return. Returnzão. Pra usar Returnzão tem que ter amizade nas alturas, mano. Vocês sabem disso. Olha o Haldun, mano. Haldun é... Eu tenho medo desse cara, velho. Tenho medo de Haldun. Acho um Pokémonzinho cretinaço. Nossa, meu Shadow... Você é burro também, né? Com todo respeito. Você é burrito, cara. Que era pra mandar Return no cara. Tá de boa. Tá easy, né, galera? Tá easy. Tá easy peasy, mano. Eu percebi uma coisa. O tipo psíquico, cara, é absurdo. Os caras é fortes demais, mano. Os caras é fortes demais. Meu Deus do céu. Os bichos é outro nível. Another level. Serião. Vocês acompanharam, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Vocês acompanharam aí no decorrer da... Da nossa jornada. E os bichos não tem pra ninguém, não. Apanhamos aqui e ali. Natural, de lei. Mas se comparar o nosso mono elétrico lá no Firehead. Nosso mono grass. Lá no Soul Silver. E o nosso mono psíquico aqui no Emerald. Cara, esse aqui foi o mais de boa de todos. Não sei se é porque esse jogo, dentre os três, é o mais fácil. Mas que foi o mais de boa. E isso é inegável. E agora a gente vai... Cara, eu nem vou guardar látias. A gente nem tá usando todo mundo. Pera aí, o que eu tirei? Eu tirei o Claydol, né? Tá, beleza. Deixa o Claydol de fora, então, nessa batalha. A gente não vai precisar dele mesmo? Vamos lá. Vamos lá. E aí, Father? Nossa! Dá até medo, hein? Essa bola rosa vocês conhecem muito bem. O nível. O nível dessa criatura. Cara, a Crunch é uma merda. Eu vou tentar um golpe special nesse cara. E um fake out também. Ah, beleza. Não foi grandes coisas, não. Nossa! Eu não acredito. Ela fez o esqueminha de trocar habilidade. Pra acabar com aquela habilidade bosta do Slaking. Caraca, mano. O joguinho é muito bem programado, velho. Muito bem programado. Ele faz umas paradas assim que você dá até risada de ver o nível do negócio, cara. Cangascan, Cangascan. Eu vou explodir esse balão rosa. Nossa! Ah, tá. Era ela que tava com a habilidade, né? Pois é. Não dá pra expurgar a habilidade, não. Alguém tem que levar ela pra casa, né? Nossa! Os caras de Protect tá me quebrando, cara. Eu com o High Jump Kick tô sendo estuporizado pelos Protectzeiro. Mas muita calma nessa hora. Cara, o Taurus, ele é perigoso, tá? Ele pode acabar com a nossa equipe num piscar de olhos. Mas não foi o caso, né? Já era o Normanzão. Quinta Insígnia. Até parece, né? Já tá todas as Insígnias aqui comigo. Tá tudo no esquema. Ah, o Inona. É isso aí, cara. O Inona. Já, já eu posso usar Latias também. Assim que eles começarem a aparecer, level 65. Que eu nem sei quando nem onde vai ser. Cara, aqui eu preciso do Cleidon, mano. Não preciso bosta nenhuma, não, velho. Vamos ser sinceros. Não precisa. Só se for uma batalha ultra mega hard. Aí você precisa do Cleidon que ele tem golpe de pedra. Do contrário, mano. Não precisa, não. Vai assim mesmo que tá bom. Coloca o Deoxys mais um pouco. A galera quer ver a gente usar o The Legend. The Legend of Oxys. Ô, louco, bicho. Olha, Thunderbolt. Eu até tinha esquecido que você tinha Thunderbolt, brother. Maravilha. Nossa, olha o fake out, o poderil. É que ele tem a habilidade Huge Power, né? Fortalece golpes que são tecnicamente fracos. Eles são bastante fortalecidos quando a gente usa essa habilidade aí. Beleza. Nossa, acorda, Jeremiah. Não acordou, morreu. Morreu o nosso Jeremiah. Que triste, mano. Fazer o quê, né? Mas agora também Ice Beam, meu amigo. É Destruction Man. Destruction Man. Ó, com o... Nossa, Double Frozen. Ou Freezing. É Double Freezing ou Double Frozen? Nem sei, cara. Ó, ela tem Dragonite. Meu Deus, nem lembrava. Você podia ter Salamence também. Mas ia dar no mesmo, né? Ia ser três Dragão. Três Dragão Voador. Os três presa fácil pra golpe de gelo. Meu Deus. Eu nem reparei no level. Que bruto e burro que eu fui. Era pra ter reparado no level dos caras, mano. Nossa, agora... Agora o quê, Stark? Vai falar que agora vai ficar difícil? Não, não necessariamente, né? Na verdade, não vai, não. Vai ser Easy Peasy do mesmo jeito. Os bichos tá muito bom, cara. Não adianta. Os bichos tá muito bom. Bora lá, então, hein? Vamos enfrentar Tate. Ai, caramba. Fui um a mais, mano. Que vacilo. Tate Lisa. Você que tá um pouco chateado por eu estar passando muito fácil, fica até o final. Fica até o final que você vai ver a batalha contra o Steven. Você vai ver o que é dificuldade, beleza? Ai chega lá, eu estuporizo o cara, tá ligado? Não. Lá vai ser Punk. Lá vai ser Punk mesmo. É a batalha mais difícil do jogo. Em teoria, né? Em teoria, a batalha é a mais difícil do jogo. Então, pode ser que lá as coisas compliquem pra valer. Meu Deus, aqui vai ser chato, hein? Engraçado é o Deoxys Speedform com Extreme Xpeed. É uma redundância, tá ligado? Humildemente falando, é uma grande redundância isso. O bicho é um dos mais rápidos do mundo. Só perdeu agora recentemente com o lançamento do Red Elec. Red Elec realmente se tornou mais rápido do que ele. Mas até então, o Deoxys Speed era o mais rápido de todos os tempos, cara. Vocês têm noção disso? Ai, você vai me colocar um move de prioridade? Extreme Xpeed? Desnecessauro, cara. Desnecessauro mesmo. Mas aqui, esses jogos antigos, a gente não tem muita opção. Então, não tem muito pra onde fugir, né? Não tem muito pra onde fugir. Ó, é o Stella que tava querendo aprender o Recover? Caraca. Impressive. And this is impressive. E eu tô apanhando, hein? Ah, level 65 Lunatone. Sinal que eu já posso utilizar a nossa querida Latias. Que maravilha. Isso é muito bom, mano. Isso é muito bom. Mas tá uma batalha um pouquinho perigosa, eu diria. Não sei, não. Não tô gostando muito dessa batalha aqui, não, galera. É, tem o Fred, né? Tem o Grampig. O Grampigzão pode nos ajudar aí a derrubar o Solrock. E agora sobrou só o nosso brother aí. Vogo Slowking. Vai entrar Latias em campo. Latias precisava de um golpe dragão, agora que eu tô parando pra analisar. Mas eu tenho Ice Beam. Que a lógica é essa. Por que não colocar um golpe dragão? Porque dragão só quebra dragão. E só que golpe gelo também quebra dragão, entendeu? E a maioria dos dragões aqui toma quatro vezes pro tipo gelo. Pra não dizer todos. Eu acho que é todos, inclusive. Então é por isso que eu acabei não colocando o Dragon Claw, por exemplo. E deixei o Ice Beam. Porque o Ice Beam, além de quebrar o tipo dragão... Ih, tem que trazer Storm. Mas a Storm tá level acima, mano. A Storm não pode entrar nessa peleja. Ela é level 70, mano. Só se a Latias aprendeu o Surf. Latias aprende Surf? Será que Latias aprende Surf, galera? Vamos ver. Se Latias aprende Surf. Aprende! Aprende! Então vamos colocar o Surf nela. Então, como eu tava dizendo do Ice Beam. Que vale mais a pena. Porque além de quebrar o tipo dragão. Ainda vai quebrar tipo voador, tipo grama. Entendeu? Por isso que é o Ice Beam e não o Dragon Claw. Só por isso só. Mas seria bonito ela ter um Dragon Claw. Ia ser bem bonito de se ver isso. Eu não tô esquecendo de ninguém não, né? Eu creio que não. Tá tudo certo. Vamos ver se o Ruazão vai complicar a nossa life aqui. Ou se ele também vai ser easy peasy. Cara, eu vou começar com a dupla maravilhosa. Latias e D.O. E eu aprendi a gostar da Latias agora. Não que eu não gostava. É que eu era o maior fãzinho do Latias. Mas depois do meu Latias vinha a Damante. Eu me vi obrigado a utilizar a Latias e não me arrependo. Ô Pokémon maravilhoso, cara. Pokémon bom. Mas bom de verdade. Meu Deus do céu. Tem que tomar cuidado com a baleinha ali. A baleinha tá de sacanagem. Já percebi já. A baleinha tá de sacanagem. Querendo se tornar inatingível. Mas tomou um e já capotou. O Kingdra é uma exceção. É um dragão que não toma super efetivo pro tipo gelo. Mas é um dos poucos também, né? Um dos poucos. Já mandou Perish Song já, o miserável. Tá querendo que todo mundo morra. E vai capotar os quatro mesmo. Não, não capotou? Não capotou? Ah, agora capotou. Meu Deus. Capotou todo mundo mesmo. Caraca. Um estrago, né? Fala a verdade. Um grande estrago. Nossa, mandar esse punch nele é uma grande piada. Isso sim. Tem que mandar o High Jump e o Psíquico. Errei, mano. Errei o High Jump Kick. High Jump Kick é uma máquina mortal, mas é mortal pros dois lados, né? Tanto pra quem leva, quanto pra quem utiliza se errar. E é isso, pessoal. É simplesmente isso. Agora, é um momento tão aguardado, tão esperado. É o Matter Falls. Vamos precisar do Waterfall, né? Isso é que é triste. Se não, a gente não sobe. Ah, a Latias também aprende, né? Meu Deus do céu. Mas o que eu vou sacrificar aqui na Latias? Terei que sacrificar o Fly, né? Sacrificar o Fly. Eu vou fazer isso mesmo. Mas minha equipe vai ser essa? É, é um bom desafio. Porque se eu levar a Lakazan, Gardevoir, vai ficar easy, mano. Ah, tá brincando. Easy acho que não fica. Mas vai ficar bem tranquilo cair entre nós. Então, eu vou fazer de tudo pra dificultar o negócio. Vou fazer de tudo pra dificultar o negócio. Porque, ó, quem que eu poderia trazer? Poderia trazer o Alakazan, o Alba Fett, o próprio Soul Rock com Golpe Ground ia ser legal, o Metagross, a Gardevoir e a... Mano, a Starmie, ela tá level 70. Ela trucidava a Elite Force. Vocês não têm noção. Trucidava mesmo. Eu vou ter que trazer esse cara, mano. E eu vou ter que tirar a Estela. Porque não vai rolar, mano. A Estela não vai dar certo. Acredite. Ela contra os Pokémon do Steven. Hum, negativo, mano. Não vai ser bom. Lugia também é um que eu nem trisquei no Lugia. Só pra Fly mesmo. Então, deixa eu ver. Minha equipe vai ser essa mesmo? Vai levar o Metagross? Não, né? Minha Gardevoir. A Gardevoir do Alakazan é a mesma coisa, praticamente. Vai mudar depois, onde ela ganha o tipo Fada. Mas aqui nessa geração é praticamente a mesma coisa. Idêntico. Soul Rock eu já tô levando o Lunatone, que a gente já usou ele no decorrer da série. A não ser que você queira utilizar agora um Soul Rock ao invés do Lunatone, né? Pode ser também. Pode ser. Vamos pro Sol ao invés da Lua. Quick Claw ficou nela. Como eu falei, a Starm, se eu levar, vai ser muita pela ação. Cara, tá legal. Eu gostei. Eu particularmente gostei dessa equipe aqui. Só tenho que colocar algum item no Soul Rock. Só não sei qual item. Não sei mesmo. Acho que eu vou pegar, vou puxar o Quick Claw. É o jeito, né? Vou puxar o Quick Claw aqui do coisa e vou colocar. Beleza. Mano. Será que nós vamos tomar surra pro Steven? Porque na minha mente não vai ser surra, entendeu? Mas eu respeito ele. Eu respeito ele, que eu acho ele um cara que tem que ser respeitado. Ele é monstro. Ah, e detalhe. Pra quem não sabe, vai que alguém aí não sabe, né? Eu fiz um vídeo do Steven lá no meu canal principal, no Geração Power Up. Fiz um Evolution dele, todas as aparições. Ficou bem da hora o vídeo, cara. Se você não viu, quiser dar uma passadinha lá ainda. Ainda está no ar. Espero que permaneça, né? Ah, eu tenho que colocar o Waterfall aqui, né? Beleza. Vamos colocar o Waterfall. Ridículo, né? Você perde um slot ali, mas fazer o quê? Não tem o que fazer. Eu preciso do Waterfall. E pra chegar nele é bem fácil. Mas bem fácil. Não é por aqui pra chegar nele não, hein? Eu acho que não é por ali não. Calma aí. Muita calma nessa hora. É por aqui, ó. Tem uma escada aqui. Dá até pra pegar uma TMzinha. Iron Tail, se eu não me engano. E voa lá. Exatamente. Mr. Steven Stone. O final boss do Pokémon Emerald. Esse cara é punkíssimo. Vocês não estão ligados, não poderiam. Cara, um bom golpe elétrico cairia muito bem, hein? Um bom golpe elétrico. Pior é que só o XL tem um golpe elétrico. Então vai ele mesmo. Está com o Magnet, queridão? Espero que esteja, viu? Ó. Detalhe, hein? Nossa! Filha da mãe! Monstro imundo! Meu Deus! Olha isso, velho! É que eu estou level muito abaixo, né, mano? Agora que eu percebi. Rapaz! Vou ter que apelar, mano. Nossa! Eu vou ter que apelar de verdade, galera. Eu achei que eu não ia precisar. Meu Deus! Vou ter que apelar muito contra esse desgramado, velho. Senão a gente vai ficar numa situação muito complicada. Muito complicada mesmo. Nossa! Já escapou, né, vagabundo? Meu Deus! Olha o nível do bagulho, velho! Você é louco, mano! Vai sofrer horrores contra esse doido aqui. Aí, é para você que achou que estava fácil. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Já não está mais tão fácil assim. Já está punkíssimo. Pega a Burnie, praga imunda. Aê! Obrigado! Como é que faz para quebrar esse cara? Esse cara eu nunca sei como é que quebra ele. Eu posso mandar latias. E tacar um Ice Beam. Ah, aqui... Ah, agora eu tenho Surf. É verdade! Boa, mano! Boa! Vixe, mano! Aqui é Surf também. Podia até tentar um Waterfall. Não muda nada. Aqui não tem divisão de Físico Special. O Waterfall pode flintar, né? Isso aqui é válido. Aff! Aqui o problema é esse, mano. Nossa! O Soul Rock é mais rápido que o bicho. Rock Slide. Rock Slide. Clay Doh. A Explosion vai tancar lindíssimo. Nossa! Não tancou! Eita! Pre... Venci! Haha! Meu Deus! Steven derrotado! Meu Deus do céu, velho! Impressionante, galera! Impressionante! É isso, mano! É isso! Então, como eu disse, talvez seja o último vídeo? Talvez! Mas tem mais chance de eu ainda fazer um décimo episódio aí com alguns extras do jogo. Não pra encher linguiça, porque o vídeo vai ter bastante conteúdo esse décimo episódio. Mas é pra ficar redondinho. Aí a gente já entra no Platinum, beleza? Mas é isso. Deixem um comentário de vocês sobre tudo isso que vocês assistiram nesse vídeo aqui. O que vocês acharam? Ficou legal a equipe? Vocês fariam diferente? Analisando todos os Pokémon que eu tinha à disposição? Vocês iam fazer diferente, né? Vocês iam colocar o Chimeco. Eu tô ligado. Vocês são um fã do Chimeco desde que vocês conheceram ele lá no anime. O Chimeco do James. Aquele Pokémon amável. Eu tô ligado que vocês iam colocar ele. Mas é isso. Tamo junto sempre. Grande abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!